Gente, eu quero começar esse vídeo agradecendo por vocês existirem na minha vida. Hoje é menos um, né? Menos um dia aqui nesse planeta. E é um dia muito especial porque é o dia do meu aniversário. É mais um dia de vida também. E eu tô vindo aqui pra agradecer imensamente a todos vocês pelo carinho, pelas milhares de mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, Instagram. E como eu não vou conseguir responder pontualmente todas elas, através desse vídeo eu quero demonstrar minha gratidão por todas essas mensagens, pelo carinho, por a gente estar junto. Hoje pela manhã eu fui surpreendida com essa linda cesta aqui dos meus criadores de mudanças. Vocês podem ver que eu tô até meia vermelha aqui, porque assim, a emoção ela foi muito grande. Porque às vezes a gente pensa, né? O que fazer no nosso aniversário, né gente? E faz alguns anos que eu já não comemoro mais fisicamente aqui. Eu sempre deixo o dia fluir. O dia vai ser especial, mas fisicamente aquela coisa de Ah, vamos fazer festa, vamos fazer isso, já não faço mais. Uma porque é final de ano e outra porque eu acho que a gente pode fazer a maior festa física. Mas nenhuma delas vai ter esse gostinho de receber todo esse carinho, de todas essas mensagens e todo o amor envolvido que a gente tem quando recebe as mensagens, né? Às vezes, quando a gente olha assim, um presente físico, uma mensagem de carinho, um abraço, ele é tão valioso, principalmente nesse momento ao qual as pessoas estão mais presentes na tecnologia, né? Às vezes a gente não consegue ir até lá, aquela pessoa e dar um abraço. Mas uma mensagem, uma expressão, um amor, um carinho, uma conversa já é um grande presente. Então, eu estou vindo aqui primeiro para agradecer a Deus que me permitiu vir aqui para esse planeta, viver a experiência da minha vida. Quero agradecer aos meus pais que também me permitiram a vir, me criaram com muito amor, muito carinho. Às vezes aos trancos e barrancos, como as famílias comuns, normais, né? E os desafios da vida acontecendo e tudo fez parte de um grande aprendizado. E eu quero agradecer muito vocês porque é com amor e gratidão que eu agradeço por vocês me tornarem a pessoa quem eu sou. Agradecer aos meus filhos, que por eles, através deles, também me tornaram a pessoa que eu sou. Quero agradecer à minha família, tanto aqui biológica, aos meus tios, meus primos, minhas tias maravilhosas, que é uma família de muito amor. E eu sei que eu sou muito abençoada porque nem todas as pessoas têm uma família como eu tenho, unida, né? Os primos unidos, os tios, as tias, né? São tudo na mesma vibração. Então, eu sou muito abençoada porque, às vezes, existem famílias que nem se falam, né? E na minha família existe muito amor. E eu quero agradecer, ai, a minha família de alma, que são os meus criadores de mudanças. Meu canal é S.S. por Gaios, meus seguidores. Toda essa conexão que a gente desenvolveu juntos, né? Através de um trabalho que vem sendo guiado. Eu quero agradecer muito aos meus mentores, aos meus guias espirituais, que por eles eu também desenvolvo o trabalho nas redes sociais. Eles são muito importantes, eles me guiam, eles me apoiam, eles nos dão suporte, né? E fazem todo esse movimento acontecer nessa transição planetária, nessa transformação que todos nós estamos passando. Então, meus criadores de mudanças me deram esse presente hoje, que eu compartilho com vocês. Olha só a surpresa, gente! Olha que gostoso! Então, hoje pela manhã eu já me emocionei, já chorei. E quando chegou, assim, essa sexta, eu estava em atendimento com o Ayrton. E o Ayrton é que viu toda a minha expressão e depois lá no grupo também. Mas, assim, foi muito gostoso. E isso aqui é a minha maior recompensa. Quando eu olho para tudo isso e a gente vê que realmente a nossa vida está valendo a pena. viver cada dia aqui nesse planeta, né? Nessa experiência. E olha só, quando eu abri hoje pela manhã essa mensagem que diz assim, Michelle, não tem como não se emocionar, tá? Gente, Michelle, você é a luz e amor em nossas vidas. Te desejamos que este aniversário seja maravilhoso. Ai, já está cedo, desde meia-noite. Receba todo o nosso carinho e gratidão por sua vida, com o carinho dos criadores de mudanças. Ai, gente, vocês viram o que é? Gratidão à minha família amada, meus criadores de mudanças. Pela confiança. Lá no início, a gente nem sabia o que seria, né? Só recebemos o chamado. No primeiro encontro, a gente diz assim, ó, não sei, o que é para a gente fazer aqui, né? Eu só sei que nos chamaram aqui. E as pessoas que estão aqui é para estar. E nos tornamos uma família. E temos essa conexão que ela ultrapassa o físico. E isso não tem preço. Essa é a maior recompensa de dizer, valeu a pena. A minha vida vale a pena. E a vida deles, eu tenho certeza que também está valendo a pena. Depois da gente passar por essa transformação, nessa nova etapa. Os criadores de mudanças é muito especial. É um presente que eu recebi da espiritualidade. E que se conecta com pessoas que falam a mesma língua. Sem julgamento, sem preconceitos. Nas nossas, né? Nos nossos assuntos, no nosso amor, no nosso carinho, na nossa conexão. Falamos o que sentimos. Sem rótulos, né? Sem pressão, sem cobrança. Então, isso é... É a minha maior recompensa. É o resultado de tudo que a gente vem transformando junto. E é como eu sempre digo, né, gente? O meu trabalho, a minha vida, ela só vale a pena quando eu consigo tocar a vida de uma outra pessoa. E plantar uma sementinha. E ajudar que essa pessoa cuide desse solo. Para que essa sementinha floresça. E para que borboletas venham para o seu jardim. E como eu sempre falo, os meus criadores de mudanças são as minhas borboletas. Os meus seguidores são as minhas borboletas. Um dia, eu também já estive com o jardim todo devastado de uma grande tempestade. Só que, com amor, eu fui lá, né? Arando a minha terrinha. Cultivando. Tocando no solo. Sentindo. Plantando as minhas sementinhas. Regando com muito amor e muita gratidão. E esse jardim floresceu. E hoje, eu tenho muitas borboletas no meu jardim. Então, gratidão, minhas borboletas. Por vocês existirem. E por me fazerem muito feliz. Gratidão por fazerem o meu coração sorrir. Eu desejo que a sua vida seja tão abençoada como a minha vida é. Todos somos abençoados. Olhe para a sua vida. Quando você olhar a magnificência, o milagre da vida que nós somos, a sua vida vai se transformar. Os seus pensamentos vão se transformar. E a sua realidade vai se transformar. Gratidão do fundo do meu coração por esse dia tão especial e por todos os dias das nossas vidas. E nós reivindicamos que, a partir de agora, há melhor décadas das nossas vidas. A primeira das melhores, né? Porque é para o resto da nossa existência. E que essa energia reverbere por toda a existência. A nossa existência. Fiquem bem, paz e bem. Muita luz. Muito amor. E abençoadas sejam as nossas vidas. E a vida nos abençoa. Abençoada seja o amor. E o amor nos abençoa. Abençoada seja a luz. E a luz nos abençoa. Abençoada seja a abundância em todos os sentidos. Na sua vida. Nas nossas vidas infinitamente. E toda essa energia nos abençoa. E eu desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um dos seus amados. Gratidão pelo carinho. Gratidão por estarmos juntos. Namastê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto